Vocês estavam com saudade dos meus vídeos em shopping? Porque eu tava morrendo de saudade de gravar pra vocês, gente. Pra quem não me acompanhava antes da pandemia, vira e mexe eu fazia vídeo de achados plus size e de provador plus size em vários shoppings aqui de BH. Já fiz em São Paulo, já fiz em Curitiba, já fiz no Rio, enfim, né, gente. E eu vou retomar esses vídeos com vocês agora, né, tudo certinho. E é por isso que eu já te peço, minha amiga, se você tá chegando aqui nesse canal agora, seja bem-vinda. Já se inscreve aqui no canal, que é pra não perder nenhum vídeo. E aproveita e deixa o seu like, que é pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e gravar mais vezes. Hoje eu vou visitar várias lojas de departamento. Eu espero ir na Riachuelo, na C&A, na Marisa, na Pernambucanas, na Líder. Enfim, várias lojas mostraram as coleções plus size, né. Vamos ver quais delas estão pensando na gente, em especial pro fim de ano. Pensando em looks pra confraternizações, pra Natal, pra Ano Novo. E enfim, chega de blá, blá, blá e bora pros achados. Eu realmente tô torcendo pro áudio desse vídeo ficar bom, porque obviamente estou de máscara, né, gente. E a minha primeira parada vai ser numa loja que eu tava com muita saudade de ir, que é a Líder, ó. Bora lá. Logo entrando aqui na loja, a gente já vê as sessões convencionais com preços bem bons, viu, gente. Ó lá. Blusinha básica de 32, 30 reais. Achei bem bacana, aqui tem mais blusinhas estampadinhas de 30. Aqui é bem vibes praiana, né. Eu acho que é a cara do Rio de Janeiro. E, seguindo reto, já cheguei na seção plus size, ó, gente. Que tem peças bem bonitas também. E com preço ok aqui, ó. Também tem as mesmas blusinhas, né, naquela mesma vibe estampada por 30 reais, né. A partir de 30 reais. Essa aqui é 40, por exemplo, 40. Aqui também já tem um lookinho que eu achei lindo, olha. Essa blusa é 32 reais com um shortinho amarelinho, ó, de 65. Ai, achei lindo, gente. Esse shortinho ótimo pra passar ano novo, né. Adoro. E eu achei aquele shortinho aqui, ó, na Arara, gente. Ele com outras cores. Só que o amarelo é 65. O laranja já é 75. Eu não sei por que que tem essa variação de preço pela cor. Ah, tá aqui, ó. É porque ele é clochar esse, tá vendo? De amarração. Esse aqui só tem um lacinho na frente mesmo. Mas achei bem bonito, sabe, gente? Bem moderninhos e tal. O tecido é mais maleável, mas nem tanto. Aqui também tem macaquinho, olha que lindo. Esse aqui é de viscose, gente. Que é aquele tecido super fresquinho pro verão. E esse tá 90 reais. E só pra contextualizar, gente. A Lider geralmente vende até o tamanho 56, viu? Em várias peças eu vi aqui no tamanho 54 ou 56. Aqui também tem vestido longo, ó. Esse aqui é bem bonito. Tu lembra um que eu tenho da Quintas, né? Que eu comprei na Postals. Bem do bonito também. Só que o meu é uma manguinha diferente. E esse aqui tá 100 reais, gente. Os preços aqui são super fechadinhos, né? 100 reais, 55 reais. Tem nada 59,90. Essas coisas assim, não. Aqui tem a versão azul daquele mesmo shortinho laranja, clochar, ó, gente. Por 75 reais. Tem macaquinhos assim também, olha. Bem fresquinhos, aparentemente. Por 80 reais. Tem versão estampada, ó. De alcinha. Também bem da bonita. Vocês preferem liso ou estampado? Eu fico na dúvida, gente. Mas eu acho que eu prefiro liso. E olha que hoje eu tô de estampa, viu? Próxima parada, Marisa, gente. A Marisa também tem uma seção plus size. Que passou por uma reformulação. Pouco antes da pandemia, né? E começou a ter peças mais estilosas e afins. E vamos ver se continua assim, né? Tem um tempo já que eu não venho até a loja física. Eu vim aqui mais pro fundo da loja. E encontrei uma parte aqui que tá cheia de peças, ó. Com dourado, com detalhe dourado. Com detalhe de brilho. Em branco, ó. Tem esse vestido aqui maravilhoso. Olha que lindo, gente. De uma malha super confortável, aparentemente. Custa R$119,00. E é bem lindo, hein, gente? Pro ano novo. Nossa, amei. Eu não vi muitas peças em vermelho. Mas em branco e em dourado, achei várias. Ó, essa calça ponta cor também bem da bonita. Essa tá R$99,95. Gostei bastante. Olha lá, tem blusa aqui pra combinar com ela. Ai, gente, amei. Vou querer experimentar. Tipo, super. E, obviamente, esse não é o foco do vídeo. Mas aqui também tem muitas peças casuais de dia a dia. Que estão com preços bem legais, ó. Tipo, a calça jeans R$89,95. E a maioria das peças plus size daqui da Marisa vão até o tamanho 54 ou 56. Dependendo da peça. Então tem uma moda casual bem legal, sabe? A próxima parada é na Renner. E aí muita gente deve estar na Luísa. Mas não tem plus size na Renner. Não tem Ashwa em BH. Pois é, gente. Eles quiseram me contratar uma vez. Pra eu falar com vocês que algumas lojas de BH estão com Ashwa. Só que adivinha? Não me contrataram. E, enfim. Fazer o quê, né, gente? Meu sonho é trabalhar com a Renner. Meu sonho é trabalhar com a Ashwa. Mas, se Deus quiser, um dia eles vão valorizar meu trabalho, né? Eu vou mostrar as coisas pra vocês igual eu mostro de todas as outras lojas por informação mesmo, né? Fazer o quê? Fica bem no fundo da loja, próximo dos caixas, gente. A seção ainda não é muito grande. Mas já tem algumas coisas legais, né? Porque acho uma marca muito legal. Vocês sabem disso. E vende até o tamanho 54, se eu não me engano. Pelo menos no site o que eu mais vejo são esses tamanhos. E, assim, por aqui eu também não tô vendo nada específico voltado pra Natal, Ano Novo e Fim de Ano no geral. Mas tem peças que dá pra gente fazer lookinhos legais, né? Como, por exemplo, assim, ó. Blusas bonitinhas, ó. Com a estampa rosa com vermelho. Eu gosto bastante. Deixa eu ver o preço dessa aqui. Tá R$119,90. Aí tem o vestido, né? Nessa mesma estampa, ó. Super feminino, né? Esse aqui tá R$159,90. E ele é forrado, ó, gente. Bem do bonito. Aqui tem umas peças um pouco mais coloridas, mais alegres, ó. Com desenhos mais lúdicos. Esse vestido aqui, por exemplo, tá R$219,90, ó. Bem feminino, sabe? Tem umas regatinhas, assim, de R$59,90. Enfim, coisas bem legais. Mas nada voltado pra esse fim de ano, sabe, gente? Esse fim de temporada mesmo. Achei aqui dois modelos de vestido muito bonitos que daria super pra usar, por exemplo, no Natal, né? Esse aqui é de um tecido plano, bem do chique. R$159,90, ó, gente. Achei ele bem do bonito. E tem esse aqui de alcinha, ó. Pra quem é mais encalorada, né? Que é um tecido mais fresco, né? Um vestido mais fresco. Esse é R$139,90. Achei bem do bonito. E você? Tô aqui olhando algumas peças, gente. Como, por exemplo, essa blusa vermelha de R$119,00, ó. Super da bonitinha. E eu achei shortinho no tamanho 56, ó. Então, correção, tá? Acho algumas peças tão vindo até o tamanho 56. Não sei quanto a modelagem, né? Como que serviria. Vou até levar pro provador pra gente ver em outro vídeo. Mas, enfim, tá indo até o 56 algumas das peças. E agora cá estou eu na Riachuelo, gente. Que sempre tem muita peça bonita na seção plus size. A seção plus deles também não é enorme. É só essa parte aqui, né? Mas tem muita coisa bonita. E eu achei umas peças aqui pensadas pro ano novo que dariam super certo. Tipo esse vestido aqui, olha. Bem soltinho, de alcinha. Bem vibes praiana, porém chique, sabe? Com esse fio brilhante. E ele é R$239,90, gente. E aqui tem a blusa, né? Que seria tipo como se fosse a mesma coisa do vestido, né? Só que em outra modelagem. E a blusa é R$99,90. Atrás aqui dela, logo atrás, tem um shortinho, né? Que combina super bem. Que faz às vezes de um macaquinho. Por R$119,90. Com cor de elástico. Aqui também tem blusinhas amarelas, ó. Que parece bem bonito esse tecido, né, gente? Achei bacana, por R$79,90. E são peças que dá pra usar também naquela mesma vibe, né? Tanto no Natal e Ano Novo, quanto pro resto da vida. Aqui também foi o único lugar que eu achei saia longa. Ainda mais saia longa, assim, branca, né? Que é ótimo pra quem quer passar na praia, né? Ou em algum ambiente mais assim. Essa aqui tá R$159,90. E aqui a maior parte das peças vai até o tamanho 54, gente. E são dessa marca aqui, ó. Filipa. Dentro da Riachuelo mesmo. Pro lado de cá eu achei vestido assim de lastex, ó, gente. Sabe? A parte de cima é de lastex. E a parte de baixo parece um linho. Tá vendo? Tem uma porcentagem de linho nesse tecido. Que é bem confortável. Bem fresquinho. E ele tá R$199,90. Ela também tem até o tamanho 54. Aqui desse lado tem calça também. Nesse mesmo tipo de tecido. Mais fresquinho. Mais natural. Por R$159,90. Tem blusinha assim também, olha. Bem confortável, aparentemente. Com tecido diferenciado. E essa aqui tem uma porcentagem de elastano. Então ela estica. Essa tá R$79,90. Enfim. Nada muito pensado pra essas ocasiões. Mas que dá super pra gente usar, sim. E aqui tá com uma parte com muitas peças em lilás, ó, gente. Esse lilás meio rosado, ó. Tem aqui vestido longo. Bem do bonito. Com um detalhe bordado ali de folhagem. Esse aqui no tamanho GG é R$159,90. Aqui tem blusinhas também nesse mesmo tecido, né? Essa mesma malha gostosa. Por R$69,90. Tem aqui outras peças, né? Sem brilho. Parece um pouco aquele que eu mostrei com brilho. Porém, sem brilho. Tá R$119,00 a blusinha, né? E o shortinho, deixa eu ver se eu acho o preço aqui. Tá por R$99,90. Achei bem bonito. Só que tem poucas peças. Deve ser coleção passada, algo do tipo, né? Tem vestido assim também, estilo breezy, né? Que fica bem soltinho no corpo. Com lastex na parte de cima. Por R$139,90. Aqui tem outros modelos longos também. Todos mais ou menos nessa faixa, gente. Entre R$139,00 e R$200,00. E, enfim, tem mais modelos pro lado de cá também, ó. Nesses tons bem verão, sabe? Tons pastel, né? Que estão super em alta. Tem assim, ó. Tipo coralzinho. Por R$139,90. Essa saia longa, ó. Bem bonita. Aliás, acho que essa aqui é até midi, viu? E aqui tá escrito que os tamanhos disponíveis são do R$46,00 ao R$54,00. Dessa coleção plus size da Filipa, né? Eu gostei bastante das peças, gente. O preço aqui tá mais salgado que das outras marcas. Mas eu vi também pela composição de alguns tecidos que eles também são de uma maior qualidade. Então tem que pesar na balança e ver o que cabe no bolso sem a gente fazer loucura, né? E cá estou eu na CEA, gente. Que também, aparentemente, implantou uma mini seção plus size, né? Por aqui. Tem algumas peças aqui, ó. Em mais tamanhos, né? Que eles colocam. Tem até umas coisas legais, mas bem básicas, assim. E nada também voltado pra esse rolê, né? De fim de ano e tudo mais. Tô aqui explorando um pouco entre os preços, né? E são os mesmos do site mesmo, viu, gente? Então tem algumas peças, ó. Por R$189,00. Que é esse vestido aqui, ó. Tá vendo? De um tecido que parece linho também. Deve ter uma porcentagem de linho nele. Tem esse aqui que a gente viu ali na frente do manequim. Esse aqui tá R$189,90. Esse aqui é uma viscosezinha gostosa. Tem, assim, ó, shortinho, né? Dessa malha de lese. Muito do bonitinho. Achei esse aqui super fofo, ó. E uma modelagem bem bacana. E esse aqui tá R$119,99 no tamanho GG4. É bacana porque muitas das peças da C&A do site não tem tabela de medidas. Então aqui a gente vai ter uma noção maior, né? Dos tamanhos. O que é o GG1, o que é o GG2, o que é o GG3 deles, né? A gente vai começar a aprender melhor. Ó, achei uma blusa aqui que é com o mesmo tecido daquela que eu experimentei. Não lembro se foi na Riachuelo ou na Renner. Agora eu tô confundindo. Mas por R$99,90 e é no tamanho GG2. Eu experimentei e vou mostrar em breve aqui pra vocês no canal, viu? Mas pra quem não tinha nada, né, gente? Já é um começo, né? Dona Ceia, invista mais na gente. A gente gosta das peças da senhora. Então invista. Põe a tabela de medidas no site. Põe mais peças legais na loja. A gente vai comprar, pode ter certeza. Não reparem se eu estiver um pouquinho borrocada da máscara, né, gente? Mas vamos às considerações finais sobre o vídeo. Eu senti que a maior parte das lojas não estão voltadas pro Natal e pro Ano Novo, pra looks de festa de fim de ano. Até que Ano Novo tinha mais opção, né? Tinha muitas peças em branco, off-white e amarelo nas lojas. Mas nada muito específico, o que não é ruim também, né, gente? Eu porque sou a árvore de Natal temática. Mas eu acho que tem opções, sim, de looks que dá, sim, pra gente usar no Natal, no Ano Novo, em confraternização de empresas. Eu sei que muita gente já voltou ao trabalho presencial também. E nesse tipo de ocasião, sabe? Pra ir pra um restaurante, uma coisa assim. Tem look, sim. Eu achei muito bacana. E pretendo trazer pra vocês o provador plus size, né? Provando as peças no corpo, pra gente ver o caimento, a modelagem, o tecido, tudo certinho. Se vocês querem esse vídeo, comentem muito aqui embaixo que eu trago pra vocês. E é isso. Me conta aqui embaixo qual é a sua loja favorita, qual outro shopping vocês gostariam que eu fosse também, pra fazer esse tipo de vídeo. Eu vou adorar conversar com você. Aproveita, eu tô deixando aqui do lado outros dois vídeos pra você acessar depois desse, porque você é muito bem-vindo aqui, tá? Um beijo e até o próximo!